Oi gente, tudo bom pra vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei reagindo a Vazio, Home Night do Seven Junto da Gilmarx e eu estou muito curioso porque Home Night eu acho que já escutei músicas sobre esse tema mas faz muito tempo bastante tempo mesmo acho que faz mais de ano e tudo e eu acho, nem tenho certeza porque eu sei que tem gente que lançou música do tema agora eu acho que eu escutei mas também não tenho certeza, posso não ter escutado estar viajando mas é que eu fico curioso porque eu já vi tanta gente falando desse tema só que tipo eu nunca entendi exatamente o que tinha neste jogo se era, por exemplo, uma história mais filosófica, algo mais puxado para trabalhar sentimentos algo mais reflexivo sei lá, ou era só uma história interessante então eu fico curioso tipo, mesmo já tendo lido comentário sobre esse jogo eu nunca consegui ter, assim, uma breve ideia de fato, sabe tem jogos que não são jogos, né animes e tudo mas que a gente vê as pessoas comentando a gente tem uma breve noção, né ah, que é uma história que fala sobre sentimentos que eu falo ah, tem uma coisa mais divertida uma coisa mais calma uma coisa mais reflexiva ah, mas com Hollow Knight não faço a mínima ideia do que seja não sei como a game fez o jogo nem nada ah, mas eu tenho a sensação que eu já escutei alguma música há um bom tempo atrás mesmo e que eu não duvido que talvez não tenha sido uma música que eu não soube o que interpretar justamente por não fazer a mínima ideia do que era o tema ou então eu ia trazer e eu não trouxe ah, eu acho que é isso eu acho que tem algum lugar da playlist ah, nem adianta olhar aqui porque aqui só aparece as 200 primeiras mas tem só vou nossa, aqui ih, tinha um drop ali embaixo que era já pra eu ter trazido ah, tem muitos drops pra eu trazer muitos deles, né a playlist tem 574 músicas mas é porque tem aqui na playlist uma música de Hollow Knight pra trazer em algum lugar agora, de quem? acho que tá lá embaixo ainda na playlist nossa, nossa eu tô aqui nas 200 primeiras é recém, hein ah, mas eu sei que tem ah, tô vendo outros vídeos que era pra eu ter trazido nossa, saudade quando a playlist tava tipo quando esse aqui eram os próximos aí foram lançando mais músicas e acabou ficando, né acontece um dia vem tudo pro canal acho que era aqui no início da playlist essa Delica Z é a mais antiga que tá ali era em algum lugar aqui que era pra eu ter trazido ai, que ódio eu sei que não tá assim tipo, tão longe na playlist opa não, não era achei que era mas, não que eu lembro que na época eu pensava tipo, nossa não conheci o tema não sei nada sobre vou daí eu vou ver mesmo sem saber ter nenhuma mínima noção alguma coisa assim que eu pensei hum eu não queria tá procurando vídeo mas é porque agora eu fiquei curioso pra ver de fato nossa eu achei que tinha antes será que tá acho que não é a melhor ideia eu procurar em vídeo né ai que ódio eu fico olhando essas músicas aqui que era pra ter no canal há muito mas muito mas muito tempo um dia vem quando não sei mas um dia vai vir nossa olha e pensar eu lembro de quando a Babi lançou essa aqui que eu queria muito escutar essa aqui e ó oito meses atrás já faço nossa aqui do Teva do Flash que eu queria essa do Yell ai aqui ó já estou ficando mal eu não gosto de olhar nossa aqui eu ia fazer um 2 em 1 aqui eu ia fazer vídeo tipo repartindo esse drop aqui de Dragon Ball em 2 em 1 eu fico olhando eu não gosto de olhar a playlist justamente porque eu começo a ficar mal pensando nossa eu tinha todas essas músicas aqui pra trazer e no fim foi ficando e ficando e ficando chega já não estou achando estou ficando pior vendo tantas músicas que já eram pra estar aqui no canal e em algum dia vem talvez demore mas um dia vai vir sim mas é porque tinha alguma música sobre que eu não achei onde estava eu tenho certeza que tinha sobre Hollow Knight lá no início da playlist entende enfim mas uma hora eu acho uma hora eu trago enfim mas um dia eu ainda descubro do que se trata o jogo nossa acabei até demorando demais com isso aqui nem era pra ficar vendo isso aqui em vídeo mas tudo bem relevem mas vazio não sei não sei o que o título significa não faço a mínima ideia então vamos escutar para tentar descobrir vai ter que ser já que eu não sei uma mínima já que eu não tenho uma mínima noção na verdade antes eu vou ver se talvez não tenha nada na descrição alguns canais deixam não então eu posso fazer o que? posso jogar o nome do jogo aqui só pra eu ter uma mínima noção do que é pra não entrar assim na música totalmente tipo sem saber nada uma aventura de ação clássica em estilo 2D tá não quero uma sinopse tá vamos ver aqui porque Hollow Knight é tão bom né se a gente descobre o game conta com tá não eu quero sinopse quero sinopse vou ter que pesquisar direto sinopse six song essa é qual é a época do primeiro jogo de ação tá na pele da caçadora Hornet viaja até novos territórios cobrir novos poderes tá é o ah isso aqui seria uma continuação six song Hornet six song enfim tá não pude descobrir muita coisa hum 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 acho que eu já vi uma imagem assim mas acho que eu não tinha noção que era este jogo enfim agora não descobri muita coisa ainda achei que pesquisando eu iria descobrir algo mas não então vamos ver porque sou curioso só antes vou dar um breve corte e já volto pronto voltei foi um breve corte mesmo hum só peço que antes por favor se inscrevam no canal deixem um like compartilhem o vídeo e comentem que é muito importante né postem um engajamento comentáriozinho então por favor comentem qualquer coisinha ajuda bastante agora sim veremos até já enrolei demais né então já deveríamos ter visto vou deixar a legenda ligada se não tiver eu desligo então vamos ver é hora de lutar encontre seu propósito não se deixe esquecer levante levante precisão de ti levante se mantenga levante aceite o que é mesmo que você não entenda no princípio havia mundos e seus reinados no princípio mas a ambição de um rei fez um ressentimento e a vingança torna o plano perfeito infalio imagine você focado no receptáculo um plano perfeito no mundo perfeito mas erros não são aceitados criar um cavaleiro capaz de suportar esse mal por inteiro vê seu plano perfeito caindo diante aos seus olhos graças a si mesmo e assim foi a frustração do rei pálido se isolando e deixando o reino inteiro nas mãos do acaso e a chacina produção e massa vida descartada vou descentralizado em um ser vazio onde o sentimento não ultrapassa faz um pedro criado ao rei vê sua alma é ou falha faz um homem com imenso vazio dentro do sol o hollow night seria tipo guerreiro vazio legal eu acho que deu uma breve teorizada nesse início mas comenta aí depois o que é isso? E ele me olhou de volta Não sei quem eu sou Mas sei que serei eu que abrirei essas portas Meu veneno não funciona em um corpo louco Você precisa encontrar sim e o seu propósito Mas só um que é preciso Cavaleiro vazio E o único que sobrou Da filha de corpos Me manda os panteões Eu aceitei que eu sou vazio por dentro Eu controlo esse poder Eu deixei de joelhos O antigo cavaleiro Honest, me ajude com o ferrão dos sonhos Me leve a radiança E em um gemido de dor eu me pergunto Realmente fiz a mudança Eu tirei a vida correta Eu salvei o mundo correto Eu não sei se valeu Irmãos, me deu resposta Eu matei a luz que restava Mas será que o vazio É realmente o final dessa história Vazio Em meus olhos Vazio Que habita em minha alma Vazio Em tudo que eu vejo Vazio Vim pra não ter esse vazio Já está acabando Já está acabando Ok Então Imagino que vai ser lançada futuramente outra música Talvez, né Ok Eu acho que nisso eu estava entendendo E chegou um ponto que eu não entendi mais Mas Bom Primeiro vou falar sobre a música E depois o que eu entendi O que eu não entendi, né Gostei da música Eu gosto da vibe que essa música tem Uma coisa diferente Uma coisa que me deixou bem curioso Pela história do jogo E o Matsu quase como uma narradora Narradora não Uma introdução ali no início, né Depois interpretando uma outra personagem Nossa, uma voz que caiu muito bem com esse tipo de música A voz da Matsu, sabe E a voz dos dois Dela e do Seven Também soaram muito bem Eu gostei bastante da música Eu fico mesmo curioso Pela história Porque, bom Vamos recapitular, né O que eu entendi O que eu não entendi Porque já estou começando a esquecer aquilo Escutar uma única vez Uma música de uma história totalmente nova A mente não guarda tudo O que a gente vê, né Então, tipo Provavelmente na hora que estava falando as coisas Eu já estava entendendo Agora já não estou entendendo mais tanto Porque a mente Mesmo que eu acabei de escutar A mente não guarda Tanta coisa nova assim Não, tipo Tão rápido Escutando uma única vez Tá, mas Vamos no início Tinha um reino E tinha ali um reino Deles ali Não sei se eles são assim Todos Nos reinos Com aquela aparência Ou Tipo Uma aparência similar Ou são diferentes Mas enfim Tinha um reino dele Aí O rei Ele Deu a entender Que ele meio que Ele é tipo Tudo perfeito Só que nessa busca Pelo perfeito Acabava sendo Acabava sendo Só como coisas Imperfeitas Por assim dizer Talvez não tenha feito tanto sentido Mas Enfim O que eu quero dizer É que Aquela busca Pela perfeição Acaba só prejudicando O que de fato Seria Perfeito Tem até Um paralelo A fazer Depois Com outra obra Mas depois Comenta Deu a entender Que ele ficou Muito Frustrado E acabou Tipo Se isolando Saindo Tipo Deixando o povo A merced Do Do que vier Aconteceu Coisas boas Legal Aconteceu Coisas Suízes Também Não faz diferença E por algum motivo Especial De um guerreiro Que fosse Vazio Só que Eu acho Que é no sentido De vazio De sentimentos Que fosse Frio Eu Acho Que é isso Não acho Que seja vazio Tipo De literalmente Ser vazio Por dentro Até porque Aqui na imagem Final Aqui assim Cadê Aqui ó Ele meio que A parte de fora Se abriu E ele Se tornou Assim Então eu não acho Que seja vazio De modo literal Né Bom Daí Por algum motivo Especial de um guerreiro Que fosse Considerado vazio Não sei o motivo Não sei o porquê Fico curioso E ele tá nessa aventura Mas Deu a entender Que ele meio que Poderia ter sido Talvez escolhido Lá no início Só que ele acabou Caindo Enquanto o outro Foi escolhido E parece que ele tinha Caído numa pilha De tantos outros Iguais a ele O que eu poderia Teorizar Que talvez fosse As pessoas do reino Que morreram Já que o rei Estou virou as costas Bom Não sei Aí ele meio que Não sei o que ele Tá tentando fazer Mas prova de um guerreiro vazio Ele fala que derrotou Lá o antigo guerreiro Algo assim Encontrou aquela personagem Que seria A Gyumatsu Daqui na música E É isso Sei lá Depois eu não consegui Entender mais O que aconteceu Bom Eu acho Que era mais ou menos isso Mas Tô meio Inseguro de afirmar Tipo Ah É isso sim Entendi isso Não Eu acho que eu entendi isso Mas o paralelo Que eu queria fazer Sobre aquela questão Ali do rei Eu queria que tudo fosse perfeito Mas justamente Essa busca extrema Pela perfeição Que atrapalhava De fato Que poderia ser perfeito Me lembra Steven Universe Porque lá na obra A gente vê a Diamante Branco Uma personagem Que depois a gente Descobre que ela queria Que tudo fosse perfeito Ela acha que a função dela Era deixar tudo perfeito Então ela Era extremamente rígida Pra dizer o mínimo Extremamente rígida E isso acabava Só fazendo com que Todo aquele desejo dela De que tudo fosse perfeito Fosse em vão Porque justamente Aquela extrema rigidez Fazia com que as coisas Não fossem rígidas Porque Prejudicava as pessoas Prejudicava Tudo à volta Poxa Todo mundo se sentia mal Então Então me lembrou um pouco isso Bom Então Anota agora Porque eu acho que Não tenho mais o que comentar Porque eu Não entendi muita coisa Enfim Então dando uma nota Eu vou dar um 9 Eu gostei muito da música A música ficou bem legal Eu só fiquei muito curioso Mesmo pela história Claro Meu foco aqui Foi tentar entender a história Mas O que eu prestei de atenção Da música Eu gostei bastante Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Aqui embaixo Na descrição E até o próximo vídeo Tchau